Quando nós falamos de pessoas que querem alcançar resultados ou que por algum motivo não alcançam resultados, é importante a gente dizer sempre o seguinte, nós temos onde nós estamos, que é essa velha máxima dentro de um processo de coaching, e onde nós queremos chegar. Só que eu sempre digo que coaching é uma equação, é a soma de onde você está, mais algo, que nós vamos detalhar aqui, igual aonde você quer chegar. O que é esse meio do caminho? Esse meio do caminho nós podemos resumir em uma única palavra. É o que nós chamamos de recursos. Se você que está me assistindo agora, você efetivamente tem algo que você quer alcançar, tem algum lugar onde você quer chegar, tem um resultado específico que você almeja na tua vida, você acabou de assumir que falta algo para você. Porque se esse algo não faltasse, esse teu chamado estado desejado, seria o teu estado atual. Como você tem um estado desejado, você acabou de assumir que te faltam alguma coisa. E essa coisa eu costumo chamar de recursos. Então se você diz, eu tenho uma meta, eu tenho um estado desejado, você acabou de assumir que te faltam recursos. E que recursos são esses? Nós podemos dividir em dois recursos. Ou te faltam recursos internos, ou te faltam recursos externos. O que nós precisamos saber? Se faltam recursos internos, se faltam recursos externos, e se efetivamente, muitas vezes, podem faltar os dois recursos, tanto os internos quanto os externos. Vamos fazer uma analogia e dar um exemplo. Eu estou em um determinado estado e eu quero juntar uma determinada quantia em dinheiro. Eu quero juntar 500 mil reais. Vamos pensar assim. Para que eu consiga juntar 500 mil reais, a primeira coisa que eu preciso saber é que dinheiro é um recurso externo. Então está aí. Me falta esse recurso externo. A segunda coisa que eu preciso saber é se eu tenho a necessidade de desenvolver algum recurso interno para que eu consiga esse recurso externo. Por exemplo, o sujeito pode dizer que ele não tem disciplina para economizar, para controlar efetivamente os seus gastos. Por falta dessa disciplina, disciplina por ser uma competência, falta um recurso interno. Então, se ele desenvolver o recurso interno da disciplina, ele vai conseguir juntar o recurso externo que ele precisa para chegar no resultado dele. Então, em muitos casos, você vai precisar do recurso interno para alcançar o recurso externo ou não necessariamente. Você pode já ter recurso interno e só precisar criar uma estratégia para alcançar o teu recurso externo. E tudo isso é o que nós trabalhamos dentro de um processo de coaching. Tudo isso é o que nós trabalhamos dentro da formação em coaching para que efetivamente o indivíduo entenda quais são os recursos que lhe faltam, sejam eles de ordem interna ou externa, para que através desse processo de desenvolvimento ele seja extremamente estratégico no alcance de seus resultados.